Bom Giorno! Bom Giorno a tutti! Pegando uma Strata Italiana! Gente, a gente tá se divertindo, brincando de falar italiano. A gente não fala italiano, tá? Eu falo, isso que eu falei é... E é o seguinte, a gente tá partindo de Milão. A gente alugou um carro, tô até com essa cara de sono porque a gente acordou bem cedinho pra pegar o carro que a gente alugou já lá no Brasil mesmo. A gente pegou ele ali na estação central de Milano pra ir pro nosso próximo destino que é na região lá das Dolomitas. A gente quer conhecer essa região. E a nossa primeira parada aqui no caminho vai ser Sirmione. Uma cidadezinha gracinha que tem no meio. A gente vai tentar almoçar lá. Ali tem o Lago de Garda que é muito bonito e a gente quer conhecer. E até chegar lá na cidade de Bolzano, que vai ser a nossa última parada. a gente vai ficar hospedado lá pra conhecer a região das Dolomitas, tá? E uma coisa que aconteceu agora aqui com a gente. A gente tá aqui na autoestrada e a gente passou por um pedágio. A gente não sabe como que é. A hora que a gente entrou no pedágio tinha lá as cabines e aí tinha um ticket disponível. A gente pegou esse ticket assim que tava na cabine e a cancela abriu. A gente não sabe agora como que vai pagar isso. Mas depois a gente fala pra vocês pra vocês saberem como que é também, tá bom? Acho que a gente descobriu como fazer com aquele bilhete do pedágio. Agora a gente passou por outro pedágio e aí pediram pra, na máquina assim, pediu pra gente colocar o bilhete lá. A hora que a gente colocou o bilhete já deu o valor que a gente tinha que pagar que foi R$ 8,60. Então quando a gente saiu lá de Milão e agora a gente pegou esse bilhete, né? A gente sai da cidade e pega o bilhete. Quando a gente entra numa nova cidade tem que colocar o bilhete pra cobrar. A gente entendeu o que é isso. E eu espero que esteja certo. Tomara! Chegamos em Sermione e já estamos encantados com a cidade. Eu quero morar aqui, não quero mais ir embora porque é uma gracinha. Tem o lago dos dois lados. E a gente parou no estacionamento que tem aqui. É particular esse estacionamento. Mas pode parar na rua também. Mas esse estacionamento particular custa 1 euro por hora se ficar o dia todo, 6 euros. A gente está bem pertinho do centrinho onde tem o castelo, aí tem o lago dos dois lados, né amor? A gente está numa penínsulazinha assim, ó. Tem dos dois lados lá. E a gente vai almoçar e vai mostrar pra vocês. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Jardim? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai ser bem especial, né amor? Vai ser muito especial, amor. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.